Fala galera, tudo bem com vocês? Na Galata eu mandando mais um vídeo aqui ó dentro da Universidade Federal de Alfenas. Ei, mas essa faculdade tem história em. Ó, vou mostrar pra você. Uh, mas tem história. Toda a turma que forma eles colocam um quadro aqui. Ali tem umas homenagens e aqui continua toda a história da Unifal. Vamos ver qual foi a última turma aqui. Pra turma de 2020. Em breve a nossa.